E the beautiful tonight Fênix, mano, essa arma que chegou aí na segunda parte da atualização Fênix Eu já trouxe a gameplay da AK Fênix Eu vou deixar aí, ó, vai dar um quadrado aí na tela É só tu clicar se tu quiser assistir lá E beleza, mano, vamos lá Eita pila, mano, já tô... Mano, eu não tô comendo, não comecei bonito Pera aí Natan, tô com o... Caraca, esqueci de slow, mano Você apresenta aí, slow Bora, bora, galerinha E aí, como é que vocês estão? Ih, caraca, mano, esqueci de slow Que mancaria, slow Mancaria pro meu lado E beleza, vamos jogar aqui Eu quero agradecer ao Knight Que foi quem prestou a conta pra nós estar jogando aí Valeu, Knight, tamo junto Leque é nóis E, mano, infelizmente eu não tô no server do Nordeste, cara Como eu já disse no último vídeo O server do Nordeste foi desativado aí por um tempo Terminou que eu não vou poder jogar Ninguém vai poder jogar, né, os caras do Nordeste E, mano Vamos tentar Vamos ver se a gente consegue jogar DM4x1 Porque faz tempo, papilo, que eu não jogo com aquilo E vamos tentar Doze barra, quatro, tá bom Racolando no esse aí Vamos ver o que vai sair Deixa eu... Mano, Egito é bom pra pegar de granada, mano E eu, principalmente, quando eu pego a conta dos caras emprestados Eu pego de granada Que só a moleque na minha Que eu preciso pra fazer destitivo Eu não pego na granada Mas eu fico muito puto, viz E tu não vai entrar não, Natan? Já alugou? Já, mas é que eu tô resolvendo muito aqui Mas tem que ensala Tu tá, tu tá Pera aí que eu digo O moleque aqui já passou Passa, leque Caraca, o moleque Só foi eu gastar bala, mano Eu tô em... Senta a boca, canal 2, sala 13 Beleza Eu não duvido E, nega, agora E procurar lá não Se tem essa sala, tá ligado? Quantos caras que assistem no vídeo Mas, enfim, mano Beleza Já pega o moleque ali Chega, leque Chega pra eu dar na BC do queixo Toma aí, na BC do queixo Toma aí, na BC do queixo Você nunca mais esquecer Toma aí, na BC do queixo Tirei o capacete, mano O ruim da... O ruim da M4 é isso Ai, meu Deus Pera aí, pula na gola Ah, mano Caraca Ô, louco, mano Eu ia pular na gola Nem eu entendi o que foi Que aconteceu agora, mano Tá carinhando, mano Na moral mesmo Ó, moleque ali, ó Beleza Toma na BC do queixo Você nunca mais esquecer, parceirinho Qual o nick da conta que tu tá? Aparece Knight É, entrei certo Mano, o knight aí é nóis, véi Beleza Já O cadeirinho tá massa A sala aqui vai ser 10 minutinhos Vamos ver o que a gente consegue fazer Caraca, mano Ô, louco, mano Só tá ruim o ping Pinada OP, véi Não, a pinada que eu dei aqui Pinada que eu dei aqui agora foi OP, mano Beleza Pegamos ali os leques Foi encarreado na BC do queixo Ó o dedão Mano, a M4 é uma arma que Como eu tô jogando de AK ultimamente Como só ultimamente eu só jogo de AK Caraca, mano A M4 quando eu pego ela é só dedão, tá ligado? É porque realmente, véi Ela é uma arma muito fácil, tá ligado? Se jogar Principalmente no dedão Aí meu mouse engancha Peraí Bota a cabeça Ô, boa, moleque Caraca Mano, 100% é aproveitamento agora O cara botou a cabeça ali Tinha 3 negros Os 3 mirados em mim E eu ainda consegui matar E rapaziada Olha o ruim que eu tô achando, mano De tá sem o CF do Nordeste É o meu ping 273, mano O CF tá meio lagado ultimamente Aí eu já não tô no server do Nordeste Aí é o lag da molestia Começa a dar merda Aí fica aquela corra linda Aí, mano Aí tu sabe como que fica, né? Fica o bagulho bem bonitinho Ó, na Não, aí Aí eu sou azarado Na hora que eu vou matar o moleque A granada explode Ele morre Aí o cara pega de costas O time 90 do moleque Eu comecei a morrer agora Bora, partiu O time também O time não sai da base Tá frenético o negócio aí, hein É, o time não sai da base Ah lá O time não ajuda, véi O cara parado ali Vem se... Eu tô tentando Mas tá complicado Deus, mano Bora, slow Calma Deixa de ser ruim, slow Tô tentando, véi Mas... Tá complicado a vida Vou por aqui, ó Beleza Pega a moleque aqui Beleza Já pulo na goela do moleque assim Beleza Nossa Beleza Cadê? Vem, leque Beleza Acabou a bala Pega essa cara aqui Ai meu Deus O importante é ajudar o time Vai o dedão, dedão Ai meu Deus Ai acaba a bala Vai na crook Vem, 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 leque Vai na quê? Beleza Beleza, pegamos aqui Aí vem, vem aqui também Beleza, pegamos aqui Eita que tá doido Eita que tá doido, menino Deu pra dar uma ajudada no time Pelo menos o time tá ganhando, mano Pelo menos o time tá ganhando Mas ó, tu vai ver Aí vem uns caras aqui com as minimes Com as armas todas doidas Matando todo mundo Dá cara ali Ei, tirei o capacete Acaba safado Tapangu Toma ainda a bênção do queijo Eita caraca, mano Toma ainda a bênção do queijo Pra você nunca mais esquecer, parceirinho Volte sempre Aqui é que nem mercadinho Cadê o moleque? Meu Deus, olha o cara onde tá, mano Não, agora os caras também não querem cooperar, velho Olha o cara, o cara tava Puta, mano Puxa a AK, bora Eita Meu Deus, GG Os caras já tão saindo do time de lá Porque Natan puxou a AK Lascou E morri E morri Agora, mano O moleque aqui de mini-me tá mitando, hein Ah, fica de camper aí, mano Fica de camper aí Caraca Eu mato um e morro Eu mato um Vamos, Natan Ajuda, velho Tá do mesmo jeito aqui, meu filho A situação tá muito favorável, não Beleza, pegamos ali Esse mito de mini-me de RPK Beleza, vai Bota a cara aí com tua Mini-me pra tu tomar na bênção do queixo Bota a cara aí Pra tomar na bênção do queixo Ó, dá hitmark Pisca vermelho e não faz nada Pisca vermelho também Tirei o capacete Tá lá, mano Mas, rapaziada Mano, como é M4 É uma arma que eu digo a vocês aqui Eu sempre dou minha opinião nas gameplays Ultimamente eu tava até esquecendo de falar Da arma, tá ligado Nas gameplays Mas isso não é gameplay, né Mas, enfim Tá saindo fofão Eu vou falar aqui sobre ela Mano, é uma arma muito boa, tá ligado É um M4A1 normal Mas, cara Toda M4 pra mim é boa Minha infância Eu posso dizer assim Minha infância no CF Foi com M4A1, tá ligado E, cara Foi uma arma que Foi... Eu aprendi a jogar com M4A1 Então, hoje Pra mim é uma arma Que sempre vai ser Uma arma mítica, tá ligado Ah, mano Os caras não deixam nem eu matar, velho Tá lagando tudo O time, não Tá lagando não, velho Mas o time que tá um bojo O time tá lagado Falou bem agora Isso Ó, ó os caras Ó os caras, mano Como essas proezas Os caras travando Beleza Toma na bênção do queixo Você nunca mais esquecer, parceiro Eu não sabia que Meu nome era o Vitor, não Peraí, calma Beleza Pegamos ali Aparece ali, leque Ai, meu Deus Desce o dedão, mano Beleza Pegamos Calma Não, mano O cara tava parado Atrás de mim Só me chamando Ó, otário Vou te matar, ó E ficou lá, tá ligado Só rezendo com a minha cara Caraca, mano Só nas berrizadas E eu tirei 99 Beleza Pegamos aqui Mano, o bagulho tá freneto Na moral mesmo Beleza Pegamos ali Beleza Ai, meu Deus Pegamos não Pera, calma Calma, calma, leque Calma, não Devagarzinho Eita, mano Desci o dedo Matei ninguém Matei ninguém aqui também Três tiros na cabeça Pra matar Beleza Eita, crossfire lindo Vamos camperar Não, o moleque me viu, mano O moleque é camperão Quando eu vou camperar Ele me vê, velho Caraca Para, mano Toma aí na bênção do queixo Eita, caraca Tem que saber a arte da camperagem Toma aí na bênção do queixo Pra você nunca mais esquecer Eu dei um double kill ali Que eu não sei como foi que eu fiz isso Eu atirei, tá ligado Dei um tirinho assim Só pra dizer Vai, bala E a bala Deu um HS no moleque Beleza Toma aí na bênção do queixo Parceria Volta sempre É que nem mercadinho Nossa Eita, mano Os caras ficam todos de camper Parceiro Pô, velho Vamos o time Ajuda, time Eu ultimamente Eu tô pegando umas gameplays Só com o time ruim, tá ligado? Eu, tô no time Peraí Aí Serve de bota lá pros caras Não, velho Que eu só tenho 53 Tô dizendo É muita gente do outro time, tá ligado? O cara não sabe nem quem atirar, pô E os caras não vêm por aqui Aqui é o canto que eu gosto de dar HS Mas os caras não vêm Porque os caras, mano Os caras querem Ah, meu Deus Beleza Ó, mano Lagou no ar O PC lagou no ar O cara pulou No ar, tá ligado? E aí começa Ô, mano Meu Deus, cara O CF ultimamento tá bom Começa a subir as armas Toma, toma aí na bênção do que Pra você nunca mais esquecer Vai, dá Me tiram assim Não sei que eu ia morrer Tá tão quicando o moleque ali Aí é um quica, quica E aí Deixa eu tacar a granada Ô, eu ia tacar a granada Nem a granada saiu, mano Peraí Eita Ô, meu Deus, cara Ô, meu Deus Vamos o time Vamos o time Ih, rapaziada, mano Peraí, peraí Que bugou, peraí Opa, bugou, bugou Fofan Olha, mano Para Cara, eu só tô morrendo agora, mano Não, eu só vou começar a falar Quando eu matar um Peraí Já tá falando Pronto E, mano Se você gostou Dá gameplay aí Deixa aquele joinha maroto Que tu sabe que é pra nos ajudar Nos dar aquela força Curta minha página no Facebook Tá aí na descrição É nóis Me segue no Twitter Me segue no Facebook E tamo junto, rapaziada Deixa eu... Ah, meu Deus E é isso aí, mano Se tu é novo Se inscreve no canal Falou Fui Se espera aí, Nathan Valeu, galerinha E peraí Deixa acabar a gameplay Que eu tô querendo se embora logo Tá ligado Né E eu vou morrer de novo, mano Para Morrer de novo Falou, rapaziada Fui Valeu E eu vou morrer de novo 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 E eu vou morrer de novo